Então, vamos lá fazer o nosso teste de mesa disso aqui, tá? O que eu estou aqui? Ah, esse aqui é o site da Informaticom, onde eu ministro a disciplina de algoritmos, onde então a gente trabalha um pouco, ensino à distância, eu desde aqui tenho vários exercícios e aqui a gente mostra a questão de vetores, matrizes, enfim, tudo que eu estou fazendo na videoaula aqui pra vocês, tá bom? O que eu quero fazer agora? Ah, sim, eu quero passar lá pra linguagem, lá pro Pascal, não está aberto? Não. Então, vamos abrir aqui o nosso Pascal, onde é que está aqui? Aqui. Vamos criar então esse aqui no Pascal, nossa, quantos exercícios que eu já fiz aqui e pensar que isso aqui vai estar tudo disponível pra vocês, né, pessoal? Deixa eu abrir um aqui que tem a questão de vetor, né? Muito bem, deixa eu pegar esse exemplo aqui usando vetores, deixa eu salvar como aqui, que nome que a gente deu aqui que eu já não lembro mais, é maior, menor, underline, vetor. Então, é maior, menor, underline, vetor. Beleza? Vamos pegar o enunciado aqui e vamos colocar ele aqui dentro. Muito bem. Então, é maior, menor, underline, vetor, o nome do nosso executável. O nome da minha variável, vejam que aqui, ó, é maior, menor. Maior, menor. Ele é um vetor, né, um array de 10 elementos, então, de 1 até 10, tá? De real, aliás, o nosso caso é de inteiro, né? De integer. De integer. As minhas variáveis aqui, quais são aqui? I, I maior e menor. Então, minhas variáveis são esse D real aqui, não existe. Então, I maior e menor. Maior e menor. Então, eu até vou pagar tudo o que tem aqui dentro, deixar só o esqueleto mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Deixa eu copiar todo o meu algoritmo aqui, no português estruturado, e vou trazer para cá, certo? Então, o maior vai receber 0, o menor vai receber 9, 9, 9, 9. Vamos fazer, então, com que na posição 2, ele vai receber, então, o número 2, tá? E aqui, vamos dar um copiar e colar aqui. Vejo que eu, particularmente, não gosto muito dessa questão de deixar os valores estáticos, né? Mas, só para a gente ser mais rápido depois. Opa, na posição 1, né? Na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, vamos botar o... Vejo que é 2, depois é 3, depois é 7, depois é 8, depois é 5, daí é 9, daí é 1. Então, é 5, daí é 9, daí é 1, daí é 0, daí é 6, é 4. Daí é 0, daí é 6, e daí é 4. Vejo conforme os dados aqui embaixo. Então, beleza, está definido ali, é 0, é 6 e é 4, né? Deixa eu ver aqui. 6, 4. Beleza, está definido, então, os valores para os meus vetores. Então, para, ou seja, for, e iniciando em 1, então, dois pontos, igual, até é to, né? Então, aqui, é do. Então, iniciou o meu laço, begin. Então, if, se maior ou menor for maior que maior, então, then, só estou traduzindo, né, pessoal? Recebe. Aí, if, then, apenas traduzindo, então, é uma barbada, né? e aqui, então, fim, que, no caso, é o end. Então, aqui, write ln, o maior valor, é o maior, certo? E aqui, então, o menor valor, é o menor. muito bem, vamos lá, vamos compilar isso aqui, opa, 11 euros. Ah, sim, isso aqui não é C, nem Java, para ser dois pontos, para ser igual, né? Dois pontos, igual. E aqui, muito bem. O que faltou aqui? Aqui é maior. Isso significa que aqui, o meu algoritmo também está errado. maior, agora sim. Compilando, mais três zeros. Então, o maior valor, novamente, seu cabeça, aqui, é Pascal, e não é C, não é Java, tá? Então, vamos lá, execute. O maior valor é 9, o menor é 0, certo? Se tu mudar aqui, os valores, o 0 aqui, vamos supor que foi, o 6, vezes o 3, vou botar aqui o 15. Então, se tu compilar e executar, o maior valor é 15, o menor valor é o 1, certo? E está pronto. Então, aqui, o nosso, o nosso programinha aqui, para localizar o maior e o menor valor, em um vetor de 10 elementos. Então, pessoal, se aqui eu tivesse 500 elementos, ele ia localizar assim, rapidamente, certo? Então, fácil, fácil, fácil. Eu, particularmente, prefiro que vocês, iria preferir que vocês digitassem esses valores aqui, ou seja, aquilo que a gente já aprendeu, nas outras aulas, onde vocês digitavam os valores aqui dentro, ok? Mas, tudo bem, pode ser feito também dessa forma, não tem problema nenhum. O que importa mesmo, a forma como tu entra os dados, para vocês, já é barbado. O que importa mesmo é isso aqui, essa parte aqui, como fazer para analisar o maior e menor valor dentro de um vetor. Então, como essas informações entraram, se são estáticas constantes, que nem aqui eu tenho, ou se eu tenho esses valores digitados manualmente. Aliás, isso aqui não é constante, tá, pessoal? Constante é quando o valor não muda, tá, ok? Muito bem, então agora a gente vai fazer no C e no Java. Um abraço, tchau!